Eu acho que eu já tive pelo menos umas 10 personalidades diferentes nessa quarentena inteira. Agora eu sou a pessoa viciada em fazer exercício. Depois de fazer o desafio da Chloe Ting, eu decidi que precisava de um novo desafio, mais difícil e intenso. E aí eu descobri a Lily Sabre, a própria encarnação do demônio, e eu tentei fazer o programa de 14 dias dela. E aí, gente? Estamos aqui de novo para mais um desafio de exercício, porque eu amei fazer o da Chloe Ting, que se você não viu, clica aqui, porque foi muito divertido de fazer. E hoje já eu tirei um dia de descanso, eu vou para outro desafio, que é o desafio da Lily... Que é o desafio da Lily Sabre, Sabre, Lily Sabre, sei lá, Sabre. E ela é uma dessas também, que faz programas gratuitos, essas youtubers fitness que são maravilhosas e fazem programas gratuitos, principalmente agora na quarentena. E uma pessoa que é muito fã dela é a Linda Sun, não sei se vocês conhecem o canal dela, mas é um canal que eu gosto muito, que ela é super incrível, eu adoro os vídeos dela, se você quiser. Eu vou deixar até linkado aí embaixo para vocês verem. E ela fala que são desafios mais difíceis, assim, que exigem mais do que os exercícios da Chloe Ting, que é o que eu estava realmente buscando para esse segundo desafio de exercício. Então já deixa o seu like, se você gosta desse tipo de vídeo de desafio de transformação, comenta aí embaixo o que você quer ver, qual o próximo desafio eu tenho que fazer. Se inscreve no canal, obviamente, né, porque esses desafios sempre vão existir no meu canal, porque eu adoro fazer. Mas é isso, vamos botar uma roupa de ginástica e fazer o primeiro dia de desafios. Eu esqueci de falar, eu vou fazer o desafio de 14 dias de verão dela, um tipo, desafio de verão. 14 dias, então duas semaninhas para a gente suar. Tá, vou botar a roupa de ginástica e a gente vê o antes e vamos logo fazer o exercício. Não liguem para o meu quarto bagunçado, por favor. Vamos começar! Bom, o próprio dia foi meio mortal. Eu nunca tinha visto nenhum exercício da Lily. E quando eu falo que essa mulher é o demônio, eu realmente falo sério. A quantidade de burpees e agachamentos com salto que eu fiz nesse primeiro dia não é nem engraçado. Mas eu consegui fazer e eu me senti super bem por ter feito. Tá, tô mal. O que é isso? Eu tenho que fazer mais dois dessa doente, mano. Tá, vamos fazer logo. Vamos pro dia dois do desafio da Lily Sabre, sabe? Ainda não sei como fala o nome dela. É, mano, eu tô realmente animada por fazer os exercícios dela, porque ela é muito legal. A personalidade dela é incrível. Ela, tipo, fica gritando com você, tipo, você consegue, vai, não sei o que. O da Chloe é uma coisa mais minimalista, clean, assim. E o da Lily, ela, tipo, fica conversando com você e, sei lá, eu achei mais legal. É, tipo, mais divertido. E a música é melhor também. A música da Chloe, pelo amor de Deus, não aguentava mais. Também é um exercício muito mais pesado, eu acho, assim. Tipo, eu morri ontem. Espero morrer hoje também, então vamos lá, vamos fazer. A gente tem dois exercícios hoje. Sim, vão ter dias que você não vai dar o seu melhor. E tudo bem, você pode dar o seu melhor outro dia. Só de você levantar da cama e fazer alguma coisa já é, tipo, uma vitória. E acho que a gente precisa começar a agradecer por essas pequenas vitórias. Então, levantar da cama. Nossa, não. Na moral? Fazendo um café bom. Se exercitar. Abraçar sua família. Bom, qualquer coisa. Eu sei. Meu Deus. Eu não sabia que não ia crescer de neve. Eu não sabia que não ia crescer de neve. Eu não sabia que não ia crescer de neve. Eu não sabia que não ia crescer de im im engineer. Eu não sabia que não ia crescer de neve. Não tinha frutado. Eu não queria que não ia crescer de neve. Música Não, nossa Mano, não vou andar amanhã, mano Não vou andar amanhã Ai, morri Acho que hoje em dia a gente se compara muito Principalmente com o Instagram e o YouTube E tudo sendo compartilhado Pega, vem fazer Minha perna tá correndo Nem que seja um que eu como no dia Ou esses são os meus exercícios Ou um rotina da manhã A gente acaba se comparando E é uma coisa que a gente tem que tentar não fazer É um desafio diário Porque sim, eu posso estar me exercitando assim Mas talvez eu tenha comido um pedaço de bolo de chocolate Ou uma lata de leite condensado Ou um brigadeiro E ok, tá tudo bem É só comida Isso não significa nada E isso não te define Música Como que você sente vontade? Se exercite se você sente vontade E não ache que uma coisa anula a outra Você pode se exercitar E pode também comer o bolo de chocolate Música 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 Quando viu esse vídeo Clica aqui Porque é um vídeo De eu pintando meu cabelo E é a primeira vez que eu apareço Eu tô com o cabelo diferente aqui Aproveitei o meu dia de descanso Da Lily Sabre Pra pintar meu cabelo Pro nosso dia Que é isso? Sexto dia do desafio Tá Vamos lá Mil abdominais? Música 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 Eu solicitava Pra tentar Atingir Algum Corpo Perfeito Ou uma ideia Na minha cabeça De um corpo Perfeito Música Mas De uns tempos pra cá Principalmente nessa quarentena Que a gente Pensa demais Eu comecei a me exercitar Por mim E só por mim Música 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 Sai 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 Bicho Porque eu me sinto melhor Depois Porque eu tenho mais energia Depois Porque eu consigo fazer as coisas Melhor Depois Eu consigo dormir melhor Música 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 Meu, eu tenho certeza Que essa demônia Vai me matar hoje Eu tenho certeza O nome do treino é Intenso Abdominais E Hit Ela vai me matar, né? Eu tenho certeza Só imaginando os burpees Meu Deus Tá, vamos Música Essa mudança de pensamento Na minha cabeça Foi A principal razão Pra eu não desistir Desses desafios Porque Quando você Se exercita Só pensando Em um certo aspecto estético É muito fácil É muito fácil de desistir É muito fácil de cansar É muito fácil de você Não ver os resultados Porque resultados imediatos Não acontecem Eles são Algo impossível É uma utopia Vendida pra gente A gente tem que começar A se exercitar Pela gente Pra gente se sentir mais forte Pra gente se sentir melhor Música I Música Eu rasguei o meu... Mano, morri. Não. Eu acho que hoje vai ser um pouco menos morte. Acho que não é High Intensity Training. Que é aquele HIIT. Acho que é um mais tranquilo. Acho. Mas vamos lá. O que eu gostava muito da Lili é que cada dia a gente escolhia uma parte do corpo para trabalhar. Às vezes era perna, às vezes era braço. E mesmo quando o treino não era intenso, às vezes era pilates, ela te desafiava de alguma forma. Com alguns movimentos específicos que realmente te destruíam. E deixavam você sem andar ou sem conseguir levantar os braços. Enfim, era incrível. Ainda suei, mas foi mais estranho que eu rasguei mais o meu... Eu tenho certeza que ela vai me matar hoje. É HIIT hoje. Eu vou morrer. E eu não falo que você não pode querer mudar seu corpo. Você pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode querer emagrecer. Você pode querer um certo tipo de corpo. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender de onde vem essa vontade. Se é realmente nossa ou se é resultado de uma comparação que não deveria existir. Então, eu acho que trabalhar isso na cabeça é o mais importante. Eu acho que o mais importante é o mais importante. Eu acho que o mais importante é o mais importante. Eu acho que o mais importante é o mais importante. Eu acho que o mais importante é o mais importante. Eu acho que o mais importante é o mais importante. Com a Chloe, eu sentia que já que é o mesmo vídeo, ficava meio repetitivo. E aí cansava. Eu ficava entediada. Com a Lily é tipo... Literalmente, eu não fiz nenhum vídeo igual. Ela acho que posta vídeo quase todos os dias de exercícios novos. Então, mesmo que tenha alguns movimentos parecidos, né? Tipo, os exercícios... A ordem deles é diferente. Então, ela tá diferente, né? Ela vai falar com você de forma diferente. Então, acaba não sendo tão... Sei lá, não cansa, sabe? Eu tô gostando bastante. A gente tá no nosso penúltimo dia. E nossa, tô me sentindo maravilhosa, mano. Tipo, eu tô curtindo muito a sensação de fazer exercício. Tipo... Eu tô ansiosa pra fazer o exercício, sabe? Nunca aconteceu isso. E ela é maravilhosa. Hoje é dia de braço. Eu acho que eu vou morrer porque, né? Meus braços são fraquinhos. Mas vamos lá. Tchau. 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 Tô muito feliz que eu acabei. Tá, hoje é o último dia do desafio. E... Estou animada pra fazer o último dia. Foi ótimo esse desafio. Bom, apesar do meu cansaço, que provavelmente tava associado a alguma ressaca, eu adorei fazer esse último dia. Não foi tão intenso, mas eu senti que eu dei o melhor de mim e que tudo valeu a pena. Eu me senti mais forte, eu me senti mais estável, eu me senti melhor com o meu corpo, com a minha cabeça. E... Conhecer a Lily foi muito incrível. Eu vou continuar realmente fazendo os desafios dela, porque eu achei toda a personalidade dela, o pacote completo, muito bom. E... Bom, suei todo o álcool ingerido. E é isso. Tchau. 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 Acabei... Acabei, Lily! Mano, que delícia. E aí, gente, eu acabei O famoso desafio De 14 dias da Lily Sabre E, mano, só elogios Na moral, eu acho que Eu me diverti muito mais do que o desafio Da Chloe, eu sou uma pessoa que Se for qualquer coisa na vida que seja repetida Não tem problema, tipo Eu adoro comer a mesma coisa, tipo Todo café da manhã, todo almoço, pra mim não tem problema Mas quando é exercício Que é uma coisa que, assim, tipo Já é uma parada difícil de você fazer Se você repete todo dia o mesmo exercício Vai ficar muito Entediante, cansativo E, tipo, chato Não que os desafios da Chloe sejam chatos Porque eu adoro ela, tipo Como pessoa, a personalidade dela é incrível Os exercícios dela são ótimos, porque eu tô começando, como eu já tinha te falado Mas, esse desafio da Lily Gente, todo dia É um vídeo novo Tipo, todo dia, pode ser O mesmo, a mesma proposta Tipo, vamos treinar a perna Mas todos os exercícios de perna Cada um é um diferente Tipo, um vídeo diferente Porque ela acha que faz vídeo Praticamente todos os dias Ela faz, tipo, live stream Quase todos os dias também A Lily Eu acho também a personalidade dela É, tipo, incrível Porque você tá lá Você tá morrendo E ela, tipo, grita com você Eu tenho gostos peculiares Você não entenderia Mas, assim, sabe Quando você tá, tipo, movendo alguém Vai lá e, tipo, fica Vamos logo Vai, você consegue E, tipo, é uma animação a mais, sabe É uma diversão Tipo, eu senti que eu Mano, eu me divertia fazendo exercício Não teve um dia Eu acho que eu fiquei Nossa, que preguiça de fazer exercício Não, todos os dias eu tava, tipo Querendo muito fazer Porque eu me divertia muito Fazendo E eu acho que, assim Pra quem quer um desafio maior, assim Tipo, o que vai te exigir mais de você Pega os desafios da Lily Porque, sério Você sai suando Tipo, eu nunca Tipo, eu nunca imaginei que Pilates Tipo, me deixaria morta E, mano, ela faz uns treinos de Pilates Que, mano Eu morri, assim Foi um pacote completo Tipo, a música era divertida Ela era divertida O treino era, tipo, intenso Eu adoro treino intenso, assim Você sai suando, morta Eu me desprendia da minha realidade De tão morta que eu ficava Era muito Era muito divertido, mano E eu senti que eu Tipo, eu fiquei muito mais Forte E E conseguia fazer exercícios Tipo, no final do desafio Eu Eu já tava conseguindo fazer as coisas Sem morrer Gravei hoje O depois E eu, tipo, tinha esquecido Que eu tinha que gravar o depois Porque foi tão divertido de fazer Que Eu nem tava pensando nisso Era, tipo, uma parte da minha rotina já Uma coisa que eu comecei a fazer Era, tipo, começar a treinar de manhã Que eu nunca fazia isso Tipo, acordar Ler meu livro E aí já treinar Tipo Eu lembro que eu acordava Meio que na minha casa Porque Era eu pulando Que nem uma louca Enquanto a Lily gritava Tipo As nove da manhã E isso, tipo, na varanda, assim Acho que todos Tipo, todo mundo da casa Mano, você vai fazer essa louca de novo? Porque ela É, tipo Ela grita com você Todo mundo da casa ouvia os gritos dela Era muito maravilhoso Enfim Eu acho que é isso, gente Muito obrigada por ver o vídeo até o final Se você curtiu Deixa o like Não deixa de se inscrever Que ajuda muito E vamos Vamos fazer o nosso próximo desafio Provavelmente Já amanhã Sei lá A gente Tô Tô Meio na fase da quarentena Que eu tô Obstata pra fazer exercício Mas é isso Obrigada, gente Até o próximo Tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau